O Banco Central da Turquia decidiu, após uma reunião de emergência, aumentar a taxa de juros de referência de 7,75% para os 12%. Com esta medida, o governador do Banco Central turco, Erdem Bashi, tenta travar a forte queda da lira, que atingiu esta terça-feira o valor mais baixo de sempre. A moeda turca tem sido muito penalizada pelas tensões políticas depois dos vários escândalos de corrupção no país, que envolvem vários membros do executivo de Recep Tayyip Erdogan. O primeiro-ministro pretende manter o crescimento económico e critica o aumento das taxas de juros que acredita estarem a sufocar a economia.